Olá meu povo lindo, 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 lindo Bom dia meu e da Aurorinha pra vocês No vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo pra escolher o vestidinho de um ano da Aurora Eu sei que vocês sentem falta dos vlogzinhos, então esse ficou um pouco curto porque foi bem Foi só pra gente laver o vestido mesmo, enfim, vocês vão vendo aí O café da manhã da Aurora é iogurte natural com aveia E o da manhã aqui é uma pizza de ontem Gente, pizza é quentada no outro dia, é muito bom E às vezes eu coloco banana, alguma fruta assim que a Aurora gosta no iogurte Como eu tinha só banana esse dia, que ela não é muito chegada, então eu só coloquei a aveia mesmo E ela ama esse iogurte natural aí Eu não estou oferecendo açúcar pra Aurora Já comecei a colocar um pouquinho de estal na comida dela Mas o açúcar ainda não E ela ama esse iogurte aí natural da Nestlé, gente Ele é só leite e fermento Uma frutinha também fica muito gostoso Até eu como às vezes A gente tinha acordado umas seis e pouco, a gente já não lê a Aurora Lá a loja abriria às oito Aí eu tô mostrando pra vocês o que a Aurora aprendeu Aprendeu a pedir bênção, gente Muito esperto Sabe fazer nanão com o dedinho Ela chama, ela dá tchau Meu Deus, a minha filha tá muito esperta Glória a Deus Ela também tá amando ficar tampando as coisas, sabe Tirar a tampinha e ela mesma tampar Como vocês podem ver, ela vai fazer uma birrinha aí Porque eu tampei ela que queria tampar Eu sou briso, né galera Perfuminho da Natura, bem gostoso Olha só, viu Ela quer ser super independente, gente Ela faz as coisas dela sozinha O papai tá no cheirinho do Enem E eu me perfumando todo Porque agora eu não sou obrigada Eu tenho um Bar Splash da Virgínia Muito bom, isso aí é água, viu gente Recomendo E o Mapai se arrumando de fundo E esse aí Nosso lookinho E partimos A gente foi ver esse vestidinho Em uma loja em outra cidade Porque aqui na minha cidade não tem Chegando lá A moça apresentou algumas opções Eu, o tema da festa da Aurora é pela adormecida Mas eu não queria algo Se o vestido não tem em si É um vestido luxinho, sabe Princesa Ai, que bonitinha Ai, que bonitinho A gente colocou esse vestido Meu Deus do céu Eu e o livro Nos abaixamos Que linda, né Meu Deus, muito bem Muito bem Linda É Porque é engano, viu É igual eu falo Então O setor paga pela numeração É Nossa Ela tá tranquila Ela tá tranquila Nem pra dizer Ele tá Soda Se quiser provar esse Porque é boa A gente pega E é bom que não arrasta no chão Deixa ela segurar aqui Segura aqui, mamãe Ai, que linda Que linda que você ficou Que linda que você ficou E como é pra vai Às vezes Compensa pegar os dois, né É Mas será Muito linda Muito linda Ai, muito linda Muito linda Ai, que não, né A cada dia Tá grumando A gente colocou Essa segunda opção Também Que é muito linda Só que esse ficou Mais larguinho Porque é de dois anos E tava arrastando no chão Que ele tem borboletas também Mas é muito lindo Qual vocês gostaram mais? Deixa aqui nos comentários A gente provou esses dois aí Qual vocês acham Que a gente escolheu? Ai, era 9h30 9h50 Não consegui ver aqui agora Mas a gente voltou cedo pra casa Foi super rapidinho Ah, a gente A gente provou os vestidos Que eu queria ver no corpinho dela E tudo mais Ela chegou capotada em casa Porque, como eu falei Ela tava com sono E agora Vou mostrar pra vocês Qual que a gente escolheu Acho que eu nem preciso falar, né A gente escolheu A gente escolheu esse aí O primeiro, gente Que ficou tão perfeito nela A gente pagou 149,90 Falta a gente ver o sapatinho E o acessório do cabelo Mas ficou tão lindo nela Gostaram? Coloquei o feijão de molho Pra gente almoçar E também Coloquei roupa Roupa da Aurora Pra lavar As roupas dela Olavo separado da nossa E no momento Eu tô usando esse sabão aí Da Olavo Eu coloco um pouquinho também Na parte do amaciante Pra dar um cheirinho mais Sabe? Nas roupinhas E... Não tô mais lavando As roupinhas dela Só algumas Que às vezes Tá bem sujinha Deixo na água quente Mas a maioria das vezes Tô usando a parte Fria Pra lavar As roupas dela Essa máquina aí Que tem até 60 graus Pra lavar a roupa Na vez da Aurora Eu coloquei na fria E pra quem não viu Eu vou mostrar agora Pra vocês Algumas coisas Que a gente já tem Pro aniversário da Aurora Como eu disse Vai ser só pra família Próxima a ela Não tem porque Eu fazer um aniversário E chamar um Gente que não tenha Proximidade com ela Gente Até porque O aniversário é pra ela Né? Com gente que ela já Tá mais acostumada Se eu for chamar A minha família inteira Meu Deus Gente Isso aqui é um gasto Vocês não tem noção O gasto que é Comprei esse papel aí Pra colocar o copo Personalizado E dentro do copo Eu vou colocar Esses marshmallows aí Ó Ele tem um docinho Dentro Vou colocar dentro do copo Pra não dar o copo vazio Sabe? Bem simples mesmo Mas com todo amor Carinho Comprei essa fitinha também Pra amarrar o copinho E esse colorete aí Eu comprei pra outra Lembrancinha Que eu vou mostrar pra vocês Logo mais Que é de biscuit E foi E foi isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado Do videozinho Não esqueça De deixar o like E o comentário Que me ajuda muito Tá? E também Comprei esses descartáveis Na JUP Se eu não me engano Foi 35 reais Em 100 copos Sem pratinho E sem garfinhos 50 garfinhos No caso 50 de cada Não esqueça